Olá garotada, tudo bem com vocês? Hoje vamos conhecer a importância de comer frutas, legumes e verduras para nosso corpo crescer saudável e forte. Vamos começar com algumas frutas? Hoje vamos falar e aprender sobre o morango, a banana e a maçã. Então, a nossa primeira fruta é o morango. Hum, parece delicioso, não é mesmo? Qual é a cor do morango? Vocês sabem qual é? Isso mesmo, pessoal, é vermelho. O morango é bom para todos nós, pois nele tem muitas vitaminas, como a vitamina C, a vitamina A, que são vitaminas importantíssimas para nosso corpo crescer. Também tem zinco, que é importante para a gente ficar mais esperto e fazer as tarefas e brincadeiras durante todo o dia. Ele também é muito importante para a nossa visão, vocês sabiam disso? O zinco ajuda nosso corpo com a cicatrização dos nossos machucados. Assim, eles vão sarar bem mais rápido. Viu só? Quanta coisa boa o morango morango nos dá? Agora vamos comer muitos morangos, não é mesmo? Agora vamos aprender sobre outra fruta deliciosa, a banana. Vocês sabem qual é a cor da banana? É o amarelo, isso mesmo! A banana ajuda a manter nosso nosso corpo bem forte com muitas vitaminas, e a maioria dessas vitaminas ajuda nosso sistema nervoso. Vocês sabem o que é o sistema nervoso? O sistema nervoso é onde fica guardadas todas as nossas informações, onde nosso corpo guarda tudo o que aprendemos. É o nosso cérebro! A banana contém muitos nutrientes e vitaminas, como o ferro e vitaminas do complexo B, que ajudam muito em nossa saúde, para crescer forte e com muita energia. energia! Ah, como eu amo essa fruta! Vamos aprender agora sobre uma fruta muito gostosa, a maçã! E aí, garotada, vocês gostam de maçã? Eu gosto muito, porque ela é bem docinha. E qual é a cor da maçã? Vocês sabem? É igual o morango! A maçã é vermelha! A maçã é boa para o nosso coração, para o nosso cérebro, para todo o nosso corpo. A maçã ajuda em nossa digestão, ajuda nosso corpo a usar todos os alimentos bons que comemos, e também ajuda nosso corpo a ficar mais forte, para não ficar doente. Vocês sabiam disso? Ah, que fruta deliciosa é a maçã! Vamos comer muitas maçãs, não é mesmo, criançada? Hoje nós aprendemos sobre algumas frutas e alguns de seus benefícios para o nosso corpo. São só algumas de muitas frutas deliciosas que temos por aí. Todas elas são maravilhosas e muito importantes para o nosso corpo crescer bem, feliz, forte e saudável. Vocês viram como elas são importantes para o nosso corpo? Fiquei com vontade de comer, hein? Hum, que fome! Então agora vamos juntar essas três frutas e fazer uma receitinha. Oi pessoal, hoje na receita vai maçã, banana, morada, comida bom, e das outras partes vai em leite e mel. Quero acordar bem cedinho, fazer um lanchinho, laranja, café, leite e pão. Quero também chocolate, iogurte, abacate, biscoito, presunto e melão. Quero comer toda hora uma tosa de amora, bolinha de anis ou caju. Eu gosto mais de torrada e uma baita fritada de carne de cobre e tapu. Eu gosto mais de torrada... Agora é só sabonhar. Oi, amiguinho! Quer ter disposição para brincar? Ah, então você precisa se alimentar muito bem! Olá, amiguinhos e amiguinhas! Tudo bem com vocês? Vamos continuar com a nossa aulinha? Agora é a vez dos legumes! Os legumes são muito importantes para o nosso corpinho, mas por quê? Vamos lá! Vamos começar com a cenoura? Aquela mesmo que o coelhinho come? Hum, é uma delícia! Vocês sabem qual é a cor da cenoura? É isso mesmo, pessoal! É laranja! A cenoura tem bastante vitaminas, como a vitamina A, a vitamina C, a vitamina D e até o complexo B, além de ter fibras. Mas, para que será que serve tudo isso? Então, vocês acreditam que essas vitaminas fazem bem para nossos olhinhos? Pois é, ela nos ajuda a enxergar melhor. Também deixa nosso corpo bem forte para combater as doenças, como a gripe. Faz bem para a barriguinha, porque deixa o intestino funcionando direitinho. Além de ajudar os machucados a acerar mais rápido. Hum, deu até fome, não é? Que delícia a cenoura! Agora, vamos falar um pouquinho do brócolis. Vocês sabem qual é a cor do brócolis? Isso mesmo, garotada! É verde! E vocês viram que o brócolis parece uma arvorezinha? Muito legal, não é mesmo? O brócolis tem muitas vitaminas boas. E é muito importante as crianças comerem. Tem ferro, cálcio, vitamina A, vitamina C e também vitamina K. O ferro faz bem para o nosso corpo, porque ajuda a prevenir a anemia. Assim, vocês ficam fortinhos e saudáveis. O cálcio deixa nossos ossos mais fortes. E a vitamina K faz bem para o cérebro. Ela melhora o funcionamento do cérebro. Assim, ajuda a nossa memória e nosso raciocínio a ficar cada vez melhor. Nossa, me deu uma vontade de comer essas arvorezinhas. Que delícia! E por último, temos a abóbora cabotiá. Nossa, que nome engraçado, não é mesmo? Mas, como ela é? A cabotiá parece uma bolinha. Vocês sabem qual é a cor da cabotiá? Ela é verde por fora e laranja por dentro. Isso mesmo, garotada. Duas cores. Que legal, não é mesmo? Super diferente, não é? Tem bastante complexo B, vitamina C e vitamina E. Ferro e fibras. Além de ser adocicada. Uma delícia! O complexo B protege nosso sistema imunológico. Assim, acabamos com as doenças rapidinho. Também faz muito bem para nosso cérebro, para nosso intestino e para nossos músculos. Todas essas vitaminas juntas ajudam no fortalecimento dos nossos dentes, ossos e do coração. Assim, vocês serão super saudáveis e animados. Vocês sabiam que a cabotiá é cheia de sementes? O mais legal é que vocês podem assar essas sementinhas e comer igual o salgadinho. E fica muito gostoso. Sabiam disso? Não esquece de pedir para a mamãe ou papai ajudar, hein? Nossa, que vontade que me deu de comer todos esses legumes. Que delícia! Agora vamos fazer uma receitinha usando todos esses legumes que aprendemos hoje? Hum, me deu até fome. Vamos lá com o amiguinho Murilo. Oi pessoal, eu sou o Murilo. Hoje nós iremos fazer um caldo de legumes. Neste caldo vai cenoura, abóbora e brócolis. Ou sem beijo, vocês peçam para suas mamães acordarem para vocês, pois não é uma idade menor que a gente tem paga. Vamos para o fogão? Agora vamos fazer o caldo. Para vocês que não conseguem, peçam para suas mamães ligarem o fogo para vocês. Comer, 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 comer é o melhor para poder crescer. Comer, comer, comer é o melhor para poder crescer. Agora é só esperar 40 minutos, aí nós voltamos para ver o resultado. Agora que está pronto, é só saborear. Chegou a hora de brincar, crianças! Vamos ver se vocês aprenderam o nome e as cores das frutas e dos legumes brincando de adivinhar. Então, vamos lá! Que fruta é essa? E qual é a sua cor? Muito bom, crianças! Essa fruta é o morango! E ele é vermelho! Parabéns! Que fruta é essa? E qual é a sua cor? Também quero viajar nesse balão É isso aí, crianças! Esta fruta é a banana! E ela é amarela! Muito bem! Que fruta é essa? E qual é a sua cor? Muito bom, crianças! Essa fruta é a maçã! E ela é vermelha! Parabéns! Que legume é esse? E qual é a sua cor? Muito bem! Muito bem! É isso aí! Esse legume é a abóbora cabotiá Ela é verde por fora e laranja por dentro Parabéns, criançada! Que legume é esse? E qual é a sua cor? É isso aí, criançada! Esse legume é o brócolis E ele é verde! Parabéns! Que legume é esse? E qual é a sua cor? Muito bem, crianças! Esse legume é a cenoura E ela é laranja! Parabéns! Tá vendo, crianças? Como foi legal aprender sobre as frutas e os legumes E todos os benefícios que esses alimentos nos oferecem? Então, vamos comer muitas frutas e muitos legumes, hein? Até logo, crianças! Vamos voar novamente Cantar alegremente Mais uma canção E aí